É tempo de jogo Sábio tá reclamando Foi o que aconteceu, Sábio Filma aí na canela Vai, olha, um, dois, três Meu Deus do céu É a sua, olha E aí? Pera aí, é X1 ou é Papai Chininho? Meu Deus do céu Ele é zagueiro, meu amigo Um zagueiro da chicotada De todo tamanho, nenê É essa Se não aguentar, pede pra sair, sapo Se não aguentar Pede pra sair, né Pede pra sair e é sapo e siga no céu Pede uma sapo aí, Dedé Eu tô com umas bonecas Meu Deus do céu, o quê? Eu tô com umas bonecas pra doar sapo e cair em casa Os caras tão botando pressão, coxa macabro Meu Deus do céu Tão botando pressão, 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 pressão No sapo Castelo ganhou Três a dois Sapo tá com medo do nenê É, meu amigo O filho dele tá botando pressão Mandando pra ir pro jogo Já tá ligando pro Samu Já tá ligando